Perfeito, 5 pokébolas adquiridas, valeu, falou. Tá bom, cara, tá bom, tá bom, tá muito velho pra fazer isso, né? Tu tem, professor, em cinquenta e tantos anos, isso não é muito velho pra fazer isso. Isso não é muito velho pra fazer isso, professor. Isso é uma mentira que você conta, porque você é preguiçoso. Eu entendo, também tem muita preguiça pra muitas coisas. Então, eu compreendo de onde vem, mas não queira me enganar, né, professor? Eu não nasci ontem. Essa história de eu sou muito velho pra sair no mundo pokémon me aventurando, quando você tem cinquenta e poucos, professor. Você claramente quer explorar o trabalho infantil. Não queria, né, chegar a este ponto, mas vamos chegar na verdade verídica da veracidade, certo? É isso. Você não quer trabalhar, não quer pagar alguém pra trabalhar para você, porque é muito mão de vaca, então explora, né, enfermeira Joy. A criança ali, em toda a sua ingenuidade, toda a sua paixão, né, pelo mundo pokémon, toda a sua ânsia de aventuras, ele vai lá e explora esse desejo, mandando a criança fazer um trabalho pra ele. Felizmente, eu me recuso a capturar pokémons apenas para beneficiá-lo. Cadê meu item daqui, hein? Cadê meu item daqui, 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 cadê meu item daqui